Fala pessoal, nós estamos aqui em Petrolina, logo mais na Kissorveto, vamos celebrar a Santa Missa, depois vai ter um showsaço, 30 anos de empresa, de uma família maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer aqui, que estão aqui há 30 anos, vieram do Rio Grande do Sul, uma família maravilhosa, que fizeram a sua história, a sua vida aqui, uma família linda, abençoada por Deus, e com muito sucesso, sabe por quê? Porque todo o Nordeste só conhece o Kissorveto, aqui não tem que bom, não tem que ruim, não tem que nada, só Kissorveto, agora eu vou provar que isso aqui é de mousse maracujá, se for bom, eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, não, terça-feira no programa eu digo para as véias, e as véias podem chupar isso aqui, mesmo com a dentadura que não gruda, não tem problema, vamos ver se é bom. Ele pode até morder, que não quebra a dentadura. Um abraço, muito obrigado ao pessoal da Kissorveto, hoje está sendo já uma festa a partir do almoço, e amanhã não vou embora mais não, viu? Vai ficar amanhã aqui. Só terça-feira, 8h30 da noite que vocês vão me ver. Um abraço, Deus abençoe. Estamos juntos. Muito obrigada.